Estamos de volta com o Boletim de Hora em Hora Peripê. Agora vamos falar sobre economia. A taxa básica de juros da Selic foi elevada de 10,25% para 11% ao ano. A decisão de elevar a Selic foi tomada pelo Comitê Político Monetário do Banco Central, o Copom, que levou em conta o controle dos índices de inflação no país. Os economistas já esperavam que o Copom tomasse a decisão de elevar esse índice. O Dior em Hora Peripê volta em instantes.